Agora a gente fala sobre um acidente que deixou um homem gravemente ferido na noite de ontem na estrada de Genipabu, meu povo. No local, os condutores de veículos também reclamam da falta de sinalização. É, e foi grave o acidente. As imagens são impressionantes. Vamos ver aqui, ó. Vem comigo aqui, vê na tela da maior audiência. Solta aí, Manu. No vídeo gravado por populares minutos após o acidente, o homem, até o momento não identificado, aparece desacordado ao lado desse veículo no principal acesso às dunas de Genipabu, em Extremóis, litoral norte de Potiguar. A colisão aconteceu nesse trecho aqui da RN304, a conhecida estrada de Genipabu. O motociclista seguia no sentido Genipabu, zona norte de Natal. Ao passar por esse ponto aqui, de acordo com informações preliminares, ele teria invadido a faixa contrária e colidido frontalmente com o veículo que seguia no sentido oposto. Olha só como ficou a motocicleta. A frente completamente destruída. Aqui pelo chão, por todos os lados, onde a gente olha, há destroços, tanto do carro quanto da moto. E um pouco mais à frente, Francisco Câmara vai mostrar, a imagem mais impressionante. O tanque da motocicleta foi arrancado com a força do impacto e arremessado alguns metros à frente. O veículo, que pertence a um depósito de material de construção do bairro Bajussara, na zona norte de Natal, ficou com a frente, assim, completamente destruída. O motorista permaneceu no local e acionou o socorro. Enquanto isso, moradores da região sinalizaram a área para, dessa forma, evitar novos acidentes. Minutos depois, uma equipe do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual chegou para o início dos procedimentos. Em seguida, chegaram também duas unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, sendo uma de suporte básico e a outra de suporte avançado, e deram início aos primeiros socorros. O homem apresentava ferimentos nos braços, pernas e, possivelmente, um traumatismo crâniano. O acidente aconteceu nessa curva, na altura da Comunidade das Campinas, no trecho conhecido como Rio Doce. No local, não há sinalização vertical, horizontal nem acostamento. De acordo com informações extraoficiais, o motociclista teria sido visto minutos antes, ingerindo bebida alcoólica em um bar, próximo do local. Ele seguia para casa quando tudo aconteceu. Após a colisão frontal, o homem foi socorrido para o pronto-socorro Clóvis Sarinho. O estado de saúde dele é considerado grave, porém, estável.